Uma bem conhecida história fala de um grupo de pessoas que orou pedindo chuva sobre os campos de plantação. Já haviam meses que não chovia naquela região e a seca estava castigando a terra e prejudicando as famílias. Um certo dia, enquanto estavam reunidos ao ar livre orando, um grande temporal caiu sobre eles. E para a surpresa de todos, apenas uma criança havia levado um guarda-chuva para a reunião de oração. Diante da cena percebemos que a maioria daquele grupo tinha uma fé misturada com incerteza, uma espécie de crença descrente e uma espera desconfiada. É por isso que o Salmo 40 inicia com as seguintes palavras. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. O salmista qualifica a sua ação descrevendo que apenas aguardar não é suficiente. É necessário esperar com confiança. E Ele então continua nos versos seguintes. Interessante a parte final desta sessão. De alguma forma, o texto mostra que pessoas que confiam transmitem confiança e contagiam aos outros com esse sentimento. Por isso, o verso 4 afirma Finalizo esta reflexão lembrando que só confiamos em quem conhecemos. Portanto, para se confiar em Deus, é necessário viver de forma íntima com Ele, sair do campo teórico e experimentar uma vida entregue à sua vontade. Somente assim, poderemos declarar como Davi, que mesmo sendo rei de um grande império, disse no final do Salmo. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador.